Bom dia, restaurante, isso aqui tem o café da manhã, Carlos, nosso empresário aqui, com tio Alex, da Foxnet, o Alan, bom dia, vamos tomar um café da manhã, você encontra o café da manhã, e aqui vamos dar um bom dia, o tio Alex, tudo bem, mas o empresário é o Alan, e aí que tá com cuidado com um cafezinho aqui do restaurante, não é bom? Nossa, um dojo. Pois é, e aí a nossa alegria antes de ir aqui, no restaurante, café da manhã, tudo mais, né? Falar em contabilidade de confiança, você procure o nosso empresário, contabilidade, tipo, o tio Alex, contabilidade Oliveira, Paiva, não é isso? Pois é, e internet, você sabe qual é, né? Foxnet, a melhor internet do Ceará. É, e falar em Foxnet, de velocidade total, você procure a Foxnet, que o teu empresário, o Alan, e o tio Alex, fazendo aí a velocidade que chega mais rápido da sua empresa, a sua casa, onde você estiver, não é isso? Arrasou, a melhor que tem, viu? Um abraço, amiguinhos. Muito bem, agora vamos falar com o Alan, vai aí, Alan, diga aí, afirma a sua empresa, a Foxnet, Massapê. As pessoas que falam, né, que é a melhor, eu sou, eu sou, como é que eu posso dizer, suspeito de falar, mas a gente batalha é pra isso. Traz a, traz o melhor possível para o nosso APN, ter uma internet de velocidade de alto nível, que faz, faz bom anos que já a gente tem essa empresa, né? Com certeza, não só para o Ceará, como para o Piauí também. É Foxnet? Muito obrigado, blibibim babam. Foi blibibim babam, ah, não deixou.